É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo e no outro dia nem me lembro, é tenso demais! Oi gente, eu estou em Euclides da Cunha e hoje rolando aqui uma divulgação bacana do Churralco, esse evento que vai rolar dia 4 de abril lá em Ribeiro do Pombal. E eu estou com esse trio aqui, sucesso, que vai falar um pouquinho desse evento e convidar vocês. Meu amigo, sucesso essa festa, viu? Hoje é só uma prévia! Graças a Deus a gente está com essas prévias aí, para que chegue no dia do evento, chegue com esse sucesso, animação da galera. Que tragédia a gente que viu vocês e também agradecer o pessoal do PIDA, dando-nos credibilidade para mostrar o nosso evento e a grandiosidade que está aí para o pessoal. Vocês passam por várias cidades aqui do interior, aqui da região, não é isso? Sim, a gente procura as cidades mais próximas da nossa região e faz sempre esse esquenta para envolver a galera, entendeu? Então, com a credibilidade que a gente já tem, torna-se que cada divulgação se torna uma festa. Por isso que a galera diz no Facebook, nas redes sociais, que Churralco faz uma divulgação virar festa. E é isso que você está vendo hoje. É verdade, a maior festa aqui hoje, viu? Para confirmar isso aí. Por que Churralco? Churralco começou naquela situação, a gente fazia sempre churrasco entre amigos, aquele processo todo. Aí foi crescendo o ambiente, aí tivemos a ideia de mudar, postar o nome de uma festa, entendeu? Aí fizemos aí um chão de churrasco com álcool, aí virou churrasco mesmo. E deu certa combinação, né? É, exatamente. Aí isso aí tem 11 anos agora que está seguindo e vai mais uma edição aí para o sucesso, se Deus quiser, tudo positivo. Quem quer comprar a camisa para curtir esse evento, os pontos de venda? Ponto de venda, aqui em Euclides da Cunha temos a Scala Modas, temos Sandra Mensagem, em Ribeira do Pombal, temos a sede do evento. E em outras cidades, Cicero Dantas, Tucano, Cipó, Nova Açor, Olendina e outras mais, né? Quem quiser comprar também em Salvador, tem os balcões do Piedra, o balcão da Tite Meio, o Chapo do Atemê, o Barra lá, e todos os balcões lá do Piedra e do Atemê estão dentro lá, pessoal. Que bacana, viu? E vamos estar aqui, aqui não, lá em Ribeira do Pombal, gravando tudo, dia 4 de abril, convida a galera. Quero convidar o pessoal do Piedra, que já está aqui presente, que vai estar com certeza presente com a gente. Convidar a galera da toda a região, a galera de Salvador, a galera de toda a Bahia, do interior, que venha nos prestigiar e venha com a credibilidade que a gente tem, que já tem mostrando durante 12 anos, esses três meninos aqui, que estão aqui com vocês, dando a cara pra bater e trazendo festas maravilhosas, que nem o Churralco, que eu sou suspeito a falar, mas pra mim é uma das melhores festas do interior da Bahia. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro, é tenso demais. Lembrando que vai ter Tiaguinho, vai ter Bel, Fernando Sorocaba, Opção, Opção, Top 10 e Lila Show. Então pronto, convidado todo mundo, dia 4 de abril, lá em Ribeira do Pombal, Churralco, se liga no Piedra. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro, é tenso demais.